Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amigos de Urussuí. Vou me dirigir em especial a meus amigos do bairro São Francisco. Meus amigos, eu sou o candidato a vereador Cobra Choca. Pela coligação O Progresso Continua, que temos como candidato a prefeito, doutor Wagner Coelho e vice-prefeito, nosso companheiro Stane Carvalho. O meu número é 14.14000. Eu vou levar minhas propostas para vocês aí do bairro São Francisco. Eu tenho quatro boas propostas para vocês do bairro São Francisco. A primeira, resolver o problema da falta de água. Aí você me pergunta, como assim, Cobra Choca? Em eu, sendo eleito, com a ajuda de vocês, irei a Teresina atrás de nossos deputados do partido PTB, ao qual eu pertenço, para pedir destinação de verba para a construção de uma caixa d'água aí no bairro São Francisco. Uma caixa d'água grande, uma caixa d'água de cimento, para que resolva o problema da falta de água no bairro São Francisco, Canaã e Centro e Água Branca. Segunda proposta, segundo compromisso que eu faço com vocês, em vocês me elegendo vereador de Uruçuí, resolver o problema da energia, dessa queda de energia, também através de nossos deputados lá de Teresina, do PTB. Vou procurar um deles para me representar aqui em Uruçuí. Ele vai destinar uma verba, uma emenda da bancada dele para resolver esse problema da falta de energia. Precisa comprar um transformador de grande porte, vários portes e fiação. E isso a gente consegue junto com o nosso prefeito lá em Teresina. Terceiro problema. Esse é mais fácil de resolver. Já está nos planos e no projeto de nosso prefeito, doutor Wagner, calçar todas as ruas do bairro São Francisco. Todas elas serão calçadas. Isso já faz parte do programa de governo de nosso prefeito, mas eu vou reforçar o pedido através de requerimento. Quarto e melhor proposta que eu tenho para o bairro São Francisco. Resolver o problema fundiário do bairro São Francisco. Legalizar as casas de vocês. Quando fizeram esse conjunto do bairro São Francisco, compraram os terrenos, mas não legalizaram. Inclusive, até hoje, os prefeitos que compraram esse terreno nunca pagaram. Ainda está em aberto ainda. Nós vamos correr atrás de junto ao nosso prefeito, doutor Wagner, resolver esse problema. Pagando esse terreno e legalizando as casas de vocês com as dimensões certas só no ponto de vocês levarem no cartório e registrarem os imóveis de vocês. Porque assim vocês vão poder fazer um negócio no banco, dar a casa de vocês de garantia na compra de um veículo, de uma moto. Porque quando a gente vai comprar isso aí, pergunto o que é que a gente tem. A gente diz, eu tenho uma casa, mas vocês não têm o documento dessa casa. E eu vou correr atrás de legalizar as casas de vocês aí do bairro São Francisco. E garantir a vocês, meus senhores, que eu vou passar os quatro anos à disposição da sociedade urussuiense. São quatro anos ininterruptos. Se Deus me der saúde, eu vou estar ao lado de vocês durante os quatro anos. Não é só durante 45 dias de uma campanha eleitoral, não. Sou pobre. Não tenho dinheiro para pagar talão de água, não tenho dinheiro para pagar talão de luz, não tenho dinheiro para dar material de construção, não tenho dinheiro para dar telha, tijolo, areia, cimento. Mas tenho força e coragem e disposição para lutar pela coletividade. Peço a vocês do bairro São Francisco e de toda a cidade de Urussuí que estiver me ouvindo nesse momento. Me derem essa oportunidade de representar vocês no Legislativo Municipal de Urussuí.